Novinha, vem desfrutar do meu tesouro Sou moleque, zica moleque do torro no estilo falcão Eu fui criado no morro Chegou o dia de rolê, hoje a noite tá quente, é dia de prazer Picadilha tá monstra, corrente brilhante, um anel diamante, um relógio incomodo Isso sim ia ser foda, eternamente blindada, moleque ligeiro Moleque parceiro, anda sempre estiloso, bonito e cheiroso Meu perfume é de copra, só porta uma lote, só placo de seita, suelas gamar Novinha, vem desfrutar do meu tesouro Sou moleque, zica moleque do torro no estilo falcão Eu fui criado no morro Novinha, vem desfrutar do meu tesouro Sou moleque, zica moleque do torro no estilo falcão Eu fui criado no morro Eu fui criado no morro Hoje eu bote e amarra as garotas, se amarra as cachorras, derrete Entrando no flat De xandão, ó tequila, é rio, elas pirou Eu sou um cara, zica, as bandidas, sexistas No raseiro, de sonata, no banco, magata, malapra, no escapo Hoje a noite estravasa Novinha, vem desfrutar do meu tesouro Sou moleque, zica moleque do torro no estilo falcão Eu fui criado no morro Novinha, vem desfrutar do meu tesouro Sou moleque, zica moleque do torro no estilo falcão Eu fui criado no morro Eu fui criado no morro Chegou o dia de rolê, hoje a noite tá quente, é dia de prazer Ficadilha, tá monstro, corrente, brilhante, um anel, diamante, um relógio incomoda Isso sim, é ser foda É realmente brindada, moleque, ligeiro, moleque parceiro Já sempre estiloso, bonito e cheiroso Meu perfume é de sobra, só porta, uma lote, só placo de seito Novinha, vem desfrutar do meu tesouro Sou moleque, zica moleque do torro no estilo falcão Eu fui criado no morro Novinha, vem desfrutar do meu tesouro Sou moleque, zica moleque do torro no estilo falcão Eu fui criado no morro Eu fui criado no morro Hoje eu posso te amarra as garotas Se amarra as cachorras derretem entrando no flat De xandão, ó tequila, é rio, elas piram Eu sou um cara, zica, as bandidas, sexistas No razão, de sonata, no banco, uma gata, uma láfra Não escapa, hoje a noite estravasa Novinha, vem desfrutar do meu tesouro Sou moleque, zica moleque do torro no estilo falcão Eu fui criado no morro Novinha, vem desfrutar do meu tesouro Sou moleque, zica moleque do torro no estilo falcão Eu fui criado no morro Eu fui criado no morro Eu fui criado no morro Ai seайт homem xD